Depois da tua ida Eu fiquei louca por ti Meu amor Amo-te, baby Amo-te, chérie Meu amor Amo-te, baby Amo-te, chérie Cheguei à conclusão de que nos amamos mutuamente No fundo do coração o amor bate forte Cheguei à conclusão de que nos amamos mutuamente No fundo do coração o amor bate forte Este coração frágil não aguenta Tanta pressão, ternura e tanto amor Este coração frágil não aguenta Tanta pressão, ternura e tanto amor Meu amor Amo-te, baby Amo-te, chérie Meu amor Amo-te, baby Amo-te, chérie Cada dia que passa fico louca por ti Louca por ti Quero o teu cheiro de amor Cada dia que passa fico louca por ti Louca por ti Quero o teu cheiro de amor 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 Que vina cheiro no rio kasheu Riku mdeu pa, piu amenda minha vida Que vina cheiro no rio kasheu Riku mdeu pa, piu amenda minha vida Meu amor, amo-te, baby, amo-te, xerife Que é teu amor, que é teu amor, que é teu amor Cheguei à conclusão de que nos amamos mutuamente Do fundo do coração o amor bate forte Cheguei à conclusão de que nos amamos mutuamente Do fundo do coração o amor bate forte Quero teu amor, quero teu amor Quero teu amor, quero teu amor Ai, baby, I'm sherry, 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 I'm sherry Tchau, tchau.